Oi gente, já estamos no carro para mais um passeio, o passeio dessa vez é uma outra surpresa, eu não vou dizer ainda, vocês vão ver quando a gente chegar lá. Um oi da galera, oi, teletubbies, é o novo, vai dizer oi, vai teletubbies, tu é qual mãe? É, eu não sei, não estou lembrando, vai Caldi diz aí, não, o outro, Lala, Pou, tu é qual Sofie? Pou, é o Pou, é o Pou, eu sou a Lala, não, tem uma vermelha, uma amarela, uma lilás, Lilás é o Tiki Wink, a Pou é vermelha, Lala, amarela, eu sou a Lala, eu já disse, eu sou a Tiki Wink, vou mostrar aqui um pouquinho da estrada para vocês. A gente foi no Centro Comercial Fantasma, aqui na cidade de Iteano, a cidade onde assinaram a União da Itália, Giuseppe Garibaldi e Vitória Emanuele, foi assinada aqui, o encontro foi em Vairano, mas assinaram aqui no cartório. Porque só tinha aqui na época, né? Na época só tinha aqui. Estão pulado bem? Essa era a Via Ápia, que fazia os imperadores, os viajantes, quando vinham de Roma, para o porto de Nápoles, para Pompeia, porque Pompeia também era uma cidade muito grande, era a cidade de turismo, era a cidade turística naquela época. Naquela época era? Passava por aqui, essa daí é a Via Ápia. Aí imagina que o pessoal passava naquela via ali, lógico que não tinha o asfalto, era de areia, de terra, passava com as bigas, era o carro daquela época, ou então a cavalo, ou mesmo a pé. Lembra dos imperadores romanos que traziam os cativos lá do Egito, das conquistas deles, né? Da Babilônia, daqueles países persas? Pois então, vinham a pé, a pé. Imagina quantas vezes... Primeiro eles tinham que passar o mar, né? Passavam o mar nos barcos e depois vinham a pé até Roma. Muitos deles se paravam lá em Cápua, que era onde tinha a escola de gladiadores. Era lá que levavam para depois servir de diversão para os imperadores, lá no Coliseu. Era lá que eles terminavam a vida deles. Era uma luta de vida ou morte. Quem sobrevivia voltava como herói. Herói não. Que era bem difícil, né? Com honra, com honra. Que era bem difícil, né? Porque eles tinham que lutar com leões, com gigantes. Com vários objetos. É. Era difícil. Quem aí não viu ainda o vídeo que eu fiz lá na escola de gladiadores, eu vou deixar o link aqui embaixo. Olha, gente, onde eu trouxe vocês hoje, na praia. Que maravilha. Olha aí, ó. Que massa. Eu estava até me lembrando. Eu vou lá na Barca do Zemaria, eu vou pedir uma caipirinha, quatro caranguejos, depois uma cerveja estupidamente gelada e uma porção de bolinha de queijo. Só um sonho mesmo, né? Para ter essas coisas aqui. Mas a gente fica satisfeita só com a praia. Olha a mãe onde aqui está. Só nas poussettes. Olha aí, tem muita... A minha mãe está morta de feliz de vir na praia. Daqui uns dias tu está aí na praia de verdade. Com a aguinha de coco. Vai, garoto. Olha como é a areia. A areia não é muito clarinha não, viu? Mas também não é muito escura. Que maravilha. É muito clarinha. E a gente viu mais aqui. Olha aí, Carol, a gente fez a foto. Olha aí, vai. Lembra do ano passado que a gente comeu pra praia? Que é abril? Nesse ano também. Ó. Isso é sério. E aí, vai. Olha aí. Olha aí. E aí? A gente deu uma paradinha aqui nesse local Que lugarzinho lindo, ó Onde passa o rio E esse rio deságua lá no mar Vou mostrar ali pra vocês, olha Olha ali Que legal, que massa Eu não sei, mas eu acho que aqui faz passeio de barco Pra pescar? Tchau 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 Tchau